Jogada de mestre do presidente Bolsonaro, tudo preparado para o cheque mate, de acordo com alguns jornalistas. Meu amigo, desde que o presidente Bolsonaro visitou a embaixada e ficou todo mundo sabendo, eu estou vendo vários analistas falarem muitas coisas, várias pessoas criando grandes fake news, tipo aquele de que Bolsonaro estava na embaixada porque ele seria assassinado por um alienígena reptiliano, mais ou menos isso. Mas agora tem jornalista dizendo que Bolsonaro fez uma jogada de mestre e está pertinho do cheque mate. Meu nome é Fábio, vamos falar sobre isso, sobre essa jogada de mestre. Você acredita que foi uma jogada de mestre? Vamos ver o que fala o jornalista para a gente entender o que está acontecendo. Mas uma coisa eu digo para você, queira a esquerda ou não, o Bolsonaro já conseguiu colocar na cabeça do esquerdista que até mesmo a prisão do Bolsonaro seria uma grande vitória da direita. Galera, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível porque precisamos mostrar ao mundo o que acontece nesse nosso querido Brasil que hoje é um manicômio. Vamos lá, vamos observar aqui o que diz, preste atenção, o que diz esse jornalista. Vamos lá, olha só. A gente já tem a peça, o documento e as justificativas apresentadas pela defesa do ex-presidente. Pois é, que eu já tinha comentado antes, eu concordo com o Sacamota, é muito difícil. Um saca-rolha. Um verossímil. Agora eu queria, se você me permite, Diego, devolver aqui a bola para o nosso convidado e boa tarde, não cumprimentei. Eu queria devolver porque eu estava aqui dando uma olhadinha no Twitter. Pessoal, nada é mais extrema esquerda do que esse canalzinho, né? Com o Sacarrolha e todos os convidados. Mas aqui ele fala de uma jogada de mestre do presidente Bolsonaro, quero que você escute. O Twitter dele, e vi um tweet que me chamou a atenção e eu queria muito que ele comentasse mais longamente aqui, que é o refúgio ali, digamos, as duas noites, a festa do pijama, como a gente queira chamar, é um motivo, claro, para decretar a prisão preventiva do ex-presidente. E aí ele disse também, e é um bom momento político para que ele seja preso. E ele finaliza, doutor Augusto, aqui presente, pode ser que ele tenha cavado a própria prisão. Eu queria jogar, queria que você explicasse melhor e mais extensivamente sobre isso, porque eu achei, é um outro prisma. Eu vou botar o vídeo todo, porque ele começa a falar agora. Terminando o vídeo, nós vamos fazer uma análise, né? Mas ela já começa a falar, né, que o presidente Bolsonaro cometeu o erro que para ser preso, o Bolsonaro vai cavar o próprio pênalti, o Bolsonaro vai cavar a própria prisão, quer dizer, o Bolsonaro está querendo ser preso de maneira proposital. Escute isso aqui, porque a gente vai analisar, dá o seu joinha, inscreva-se no canal, escute isso aqui, e logo a gente vai fazer uma análise junto com você. Vamos lá. Recebeu a representação do pessoal, pedindo a caça tão... ...para mim, para vocês também? Pronto, já remudeceu. Porque, de um prisma, de fato, parece claro e evidente que se trata de uma espécie de fuga, né? Um refúgio para não ser preso. Ele não poderia ser efetivamente preso. É uma denúncia que saiu via New York Times, a gente não sabe como, enfim, quem vazou. E alguém vazou de dentro da Embaixada da Hungria, certamente. Quer dizer, também poderia... Tem as imagens, é provável que seja do lado da Hungria. A quem interessa esse vazamento? Enfim, queria que a gente tentasse olhar também outras possibilidades para além dessas que a gente já comentou aqui. Eu fiz uma análise jurídica, no primeiro momento, do cabimento da prisão preventiva. Principalmente, no meu ponto de vista, aqui é uma análise 100% jurídica, baseada em fatos. Não tem análise política nenhuma aqui, dizendo que, ao desrespeitar uma medida cautelar, a prisão preventiva dele, sim, poderia ter sido decretada com esse fato objetivo, concreto, dele ter passado duas noites na Embaixada. Porque, de novo, acho inverossímil a justificativa dada pela sua defesa. Eu fiz uma outra análise, essa sim, uma análise 100% política. Não tem aqui análise jurídica nenhuma. Tem um pedacinho de uma análise jurídica, mas é uma análise muito mais política. Uma reflexão, uma hipótese, uma suposição do seguinte. Uma prisão preventiva. Ela é excepcional. Isso é muito importante que a gente deixe claro. Eu sempre fui um crítico, continuo sendo crítico à banalização no uso de prisões preventivas. Entendo que a lei, apesar de ser desrespeitada, muitas vezes, por tribunais e por juizados em primeira instância, flexibilizarem, aplicarem e decretarem prisões preventivas a torto e a direito, ela é uma medida absolutamente excepcional. E, por ser excepcional, ela tem um prazo. Ela não tem um prazo fixado em lei, mas ela tem um prazo razoável. Volto a dizer, você tem prisões preventivas que, infelizmente, perduram meses, quem sabe até anos. Só que isso está errado. Então, partindo da premissa de que, e essa premissa não é uma premissa, é outro fato concreto que o ministro Alexandre Moraes e o Supremo Tribunal Federal têm sido bastante cautelosos com todos esses casos de repercussão. que essa prisão preventiva, se decretada de Bolsonaro, não poderia durar aí muitos meses. O fato concreto é que nós estamos aqui, o quê? Em abril. Se decretasse uma prisão preventiva de Bolsonaro agora, eu acho pouco provável, e aqui mais uma vez, hipótese só, gente, que essa prisão perdure aí seis, oito, dez meses, um ano. Portanto, daqui a alguns meses, ela poderia ser substituída novamente por uma medida cautelar à alternativa à prisão preventiva. Vamos imaginar as seguintes fotos, então. Ele é preso agora, em abril, passa três, quatro meses preso. O ministro Alexandre Moraes, por pedido de seus advogados e por entender que não estão mais presentes os requisitos da preventiva, decreta, então, uma medida cautelar que faz com que o ex-presidente Bolsonaro saia da prisão. Imagine esse presidente Bolsonaro saindo da prisão às vésperas de uma eleição municipal. Semanas, um mês antes de uma eleição. É evidente que ele e todos seus apoiadores, seu partido político e candidatos que se apoiam na figura dele nas eleições municipais, vão se utilizar dessa imagem para uso político. Portanto, aqui, essa minha hipótese, obviamente, ela pressupõe uma estratégia, uma grande inteligência do ex-presidente, coisa que a gente sabe muito bem que não é o forte dele, mas eu fiz isso a título de discussão e de debate. Será que ele não está cavando a própria prisão preventiva agora, para eventualmente ser solto às vésperas da eleição e ajudar seus seguidores, apoiadores e candidatos no pleito municipal de 2024? Foi uma hipótese. Apanhei bastante, dizendo que, basicamente, as pessoas dizendo que, para ele fazer isso, ele teria que ser um grande estrategista, coisa que ele não é, mas eu deixei essa pulga aí para que a gente debate. Pessoal, vamos lá. Agora vamos analisar. Agora vou botar o vídeo de novo, analisar a ignorância do advogado, não sei o que, Pentelho, o seu Pentelho, o doutor Pentelho, ele está falando um monte de asneira, a grande mídia chegou ao ponto de criar conspiração, teoria de conspiração na grande mídia. Você vê teoria de conspiração em grupo de Telegram, esses grupos de gente maluca, agora você vê conspiração ao vivo na grande mídia, loucura total. E aí eu vou explicar para você ponto a ponto agora, para a gente entender aqui e debater esse ponto. Então, basicamente, vamos lá. Vamos explicar tudo aqui, pouco a pouco agora. Vamos lá. Agora vamos parar o tempo todo. Eu já tinha comentado antes, eu concordo com o Sakamoto, é muito difícil, é inverossímil. Agora eu queria, se você me permite, Diego, devolver aqui a bola para o nosso convidado e boa tarde, não cumprimentei. Eu queria devolver, porque eu estava aqui dando uma olhadinha no Twitter, Twitter dele, e vi um tweet que me chamou a atenção e eu queria muito que ele comentasse mais longamente aqui, que é o refúgio ali, digamos, as duas noites, a festa do pijama, como a gente queira chamar, é um motivo, claro, para decretar a prisão preventiva do ex-presidente. Primeiro, mentirosa, ou é mentirosa, leviana, ou simplesmente é burra, né? Porque não existe nenhum, nada. O Bolsonaro não cometeu absolutamente nada para que ele possa ser preso. Nada, zero. Não cometeu nenhum crime, não fez nenhuma ilegalidade. De acordo com a leitoa, se você pisar numa embaixada, então você está saindo do Brasil. Isso é literalmente a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, tá? A embaixada é território brasileiro. Tanto é que você pode tirar a embaixada se você quiser. Se um país quebra o relacionamento político com o outro, a diplomacia, ele tira a embaixada. Ou seja, o pessoal da embaixada vai embora, aquela casa fica, tá? Eles pagam eletricidade, pagam luz, ou seja, aquela foi a coisa mais estúpida da vida. Então, Bolsonaro não fugiu para lugar nenhum. Esse é o primeiro ponto. Ela mente aqui na frente de todo mundo. E aí ele disse também, e é um bom momento político para que ele seja preso. Aqui? E ele finalmente... Olha como é que a esquerda está com medo. Cara, chegou o dia em que a esquerda, a extrema esquerda, que quer que Bolsonaro seja preso, eles chegaram ao ponto de dizer que a prisão do Bolsonaro será boa para ele. A prisão do Bolsonaro será boa para a direita. Agora eles já concordam com o que todos nós já falávamos. O Alexandre Moraes está tentando prender o Bolsonaro, mas uma prisão do Bolsonaro vai levantar a direita de uma forma que eles nunca viram. Uma prisão do Bolsonaro vai despertar o gigante. E eles agora sabem, ou agora confessam, né? Você tem tempo que você não vê ninguém da esquerda falando isso, que a prisão do Bolsonaro vai beneficiar o Bolsonaro. Tipo da facada. Doutor Augusto, aqui presente. Vamos ver. Pode ser que ele tenha cavado a própria prisão. Eu queria jogar... Queria que você explicasse melhor e mais extensivamente... Então, na opinião dela, na opinião do doutor Pentelho, o Bolsonaro pode ter cavado a própria prisão. Vamos entender aqui, vamos debater isso aqui em você. É um outro prisma... O Conselho de Ética recebeu a representação do PSOL, que tinha caçado... ...para mim, para vocês também? Pronto, já emudeceu. Porque, de um prisma, de fato, parece claro e evidente que se trata de uma espécie de fuga, um refúgio para não ser preso. Ele não poderia ser efetivamente preso. É uma denúncia que saiu via New York Times. A gente não sabe como, enfim, quem vazou. E alguém vazou de dentro da Embaixada da Hungria, certamente. Quer dizer, também poderia... Tem as imagens. É provável que seja do lado da Hungria. A quem interessa esse... Certamente, certamente. Não, ninguém sabe. Pode ter sido vazado pelo governo brasileiro. O próprio Lula pode ter... A Bim do Lula pode ter gravado isso aí. Pode ser a CIA. Pode ser a Rússia. Quem é que fez isso aí? Na minha opinião, foi o próprio governo Lula que vazou isso aí para tentar fazer uma coisa. Mas vamos lá. Enfim, queria que a gente tentasse olhar também outras possibilidades para além dessas que a gente já comentou aqui. Vamos lá. Vamos ao Pentelho. Eu fiz uma análise jurídica no primeiro momento, no cabimento da prisão preventiva. Principalmente, no meu ponto de vista, e aqui é uma análise 100% jurídica, baseada no fato de que não tem análise política nenhuma aqui, dizendo que, ao desrespeitar uma medida cautelar, a prisão preventiva dele, sim, poderia ter sido decretada com esse fato objetivo, concreto, dele ter passado duas noites na embaixada. Bom, primeiro que ele não desrespeitou nada, e esse advogado, o doutor Pentelho, deveria saber como advogado. Mas como ele não está usando a lei, está usando opinião política, ele é contra o Bolsonaro e diz que Bolsonaro cometeu algum tipo de irregularidade. Mas escuta o que ele fala aqui, porque ele cai nas suas próprias palavras. Olha só agora. Ah, porque, de novo, acho inverossímil a justificativa dada pela sua defesa. Eu fiz uma outra análise, essa sim, uma análise 100% política, não tem aqui análise jurídica nenhuma, até um pedacinho de uma análise jurídica, mas é uma análise muito mais política, uma reflexão, uma hipótese, uma suposição do seguinte, uma prisão preventiva, ela é excepcional. Isso é muito importante que a gente deixe claro, tá? Eu sempre fui um crítico, continuo sendo crítico à banalização no uso de prisões preventivas, entendo... Ele é crítico, repara, ele é crítico à prisão preventiva de bandido, porque esse cara deve ser um defensor de bandido, deve ser defensor de traficantes, deve ser defensor de pessoas do mal que são presas de forma preventiva. Porque você repara que ele não falou ou não brigou contra as pessoas do dia 8 que foram presos preventivos. Pessoas que eram inocentes ficaram presas durante 11 meses e ele não falou nada. Tem várias pessoas presas hoje preventivamente, né? Porque o cara foi preso por 11 meses, 10 meses, agora tá com um tornolezeiro eletrônico, continua preso preventivamente. Mas ele não reclama. Ele só reclama se bandido for preso preventivamente. Ei, apesar de ser respeitado muitas vezes por tribunais e por juizados em primeira instância... Juizado de primeira instância. Você vê que ele tem medo de falar do Xandão. Porque quem tá rasgando a prerrogativa, quem tá destruindo tudo isso, é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, com seus superpoderes, ele botou várias pessoas na cadeia preventivamente, incluindo Mauro Cid, incluindo outros aí comandantes, incluindo o pessoal do 8 de janeiro, um montão de gente, literalmente milhares, mais de mil pessoas foram presas preventivamente, sem o processo legal, sem nada. E ele não falou nada. Pode reparar que ele não fala do Xandão. Ele fala da primeira instância, porque a primeira instância é bandido. Vamos lá. Flexibilizarem, aplicarem e decretarem prisões preventivas a torto e a direito, ela é uma medida absolutamente excepcional. E por ser excepcional, ela tem um prazo. Não tem um prazo fixado em lei, mas ela tem um prazo razoável. Sim. Volto a dizer, você tem prisões preventivas que, infelizmente, perduram meses, quem sabe até anos. Pessoal do dia 8. Só que isso tá errado. Tá errado? Então, pra premissa de que, e essa premissa não é uma premissa, é outro fato concreto que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem sido bastante cauteloso com todos esses casos de repercussão, que essa prisão preventiva... Você vê, ele critica a prisão preventiva, ele critica a primeira instância, aí ele não fala nada do pessoal do dia 8 que tá preso preventivamente, aí ele fala do Alexandre de Moraes e fala que o Alexandre de Moraes é um deus. Quer dizer, porra, o Alexandre de Moraes é aquele que tá prendendo um montão de gente preventivamente, que você acabou de dizer que você critica, você acha errado. Tem pessoas literalmente presas por mais de um ano e ele não fala nada. Vamos lá. Se decretada de Bolsonaro, não poderia durar aí muitos meses. O fato concreto é que nós estamos aqui, o quê? Em abril. Se decretasse uma prisão preventiva de Bolsonaro agora, eu acho pouco provável, e aqui mais uma vez, hipótese só, gente, que essa prisão perdure aí seis, oito, dez meses, um ano. Portanto, daqui a alguns meses, ela poderia ser substituída novamente por uma medida cautelar alternativa à prisão preventiva. Vamos imaginar as seguintes hipóteses, então. Ele é preso agora, em abril, passa três, quatro meses preso. O ministro Alexandre de Moraes, por pedido dos seus advogados e por entender que não estão mais presentes os requisitos da preventiva, decreta, então, uma medida cautelar que faz com que o ex-presidente Bolsonaro saia da prisão. Imagine esse presidente Bolsonaro saindo da prisão às vésperas de uma eleição municipal. Semanas, um mês antes de uma eleição. É evidente que ele e todos os seus apoiadores, seu partido político e candidatos que se apoiam na figura dele nas eleições municipais vão se utilizar dessa imagem para uso político. Portanto, aqui, essa minha hipótese, obviamente, ela pressupõe uma estratégia, uma grande inteligência do ex-presidente, coisa que a gente sabe muito bem que não é o forte dele, mas eu fiz isso a título de discussão. O jumento dizendo que o presidente Bolsonaro não é inteligente. O cara, o jumento, que está na grande mídia, criando a teoria de conspiração mais idiota que eu vi na minha vida falando de inteligência. É tipo a Miriam Leitoa dizer que... Vamos falar de inteligência, depois de ter dito que a embaixada da Ucrânia, da Hungria, não está no Brasil, está em outro mundo. Então, é a mesma coisa. Quer dizer, inteligente não é Bolsonaro, inteligente é ele que está criando uma teoria de conspiração mais idiota que eu já vi de todas as teorias sobre esse caso. Mas vamos lá. Será que ele não está cavando a própria prisão preventiva agora? Cavando a própria prisão. Eventualmente ser solto. Para ser solto. E ajudar seus seguidores, apoiadores e candidatos no pleito municipal de 2024. Foi uma hipótese, apanhei bastante, dizendo que basicamente as pessoas dizendo que para ele fazer isso, ele teria que ser um grande estrategista, coisa que ele não é. Mas eu deixei essa pulga aí para que a gente debate. Então, isso aqui é um idiota funcional e ele não está criando uma teoria, uma teoria de conspiração. Ele está criando uma teoria conspiratória, uma coisa totalmente ridícula e sem nenhum fundamento. Vamos lá debater com esse imbecil, o tal do doutor Pentelho. Vamos lá. De acordo com ele, o Bolsonaro fez tudo isso de propósito para que ele fosse preso preventivamente. E aí, preso preventivo, ele só ficaria preso uns dois, três ou quatro meses. O Alexandre de Moraes soltaria ele um mês antes das eleições. Ele iria contaminar o povo e todo mundo ia votar nos seus candidatos. E aí, ganharia de forma esmagadora as eleições de 2024. Vamos lá. Onde está errado aqui, Fábio? Primeiro que o Bolsonaro não é burro. Porque se o Bolsonaro fosse burro, ele teria feito a coisa mais idiota da história, que seria forçar uma prisão preventiva. O que? O cara vai fazer algo para ser preso de maneira proposital. Porque na cabeça dele, desse imbecil, o Xandão ia mudar. Meu amigo, existem pessoas presas que nunca foram soltas. Você acha que se o Bolsonaro quisesse ser preso, o Alexandre de Moraes iria soltá-lo um mês antes da eleição? Porque se o Alexandre de Moraes fosse prendê-lo, Alexandre de Moraes ia deixar ele preso até depois da eleição. É óbvio. É óbvio. Alexandre de Moraes é o dono da lei. Ele faz o que ele quer. Então, claro que o Alexandre de Moraes não prenderia o Bolsonaro e soltaria ele um mês antes da eleição. Se você tem um mês, você continua preso. Continue enrolando outro mês e deixa ele preso todo o tempo. A intenção do Alexandre de Moraes não é prender o Bolsonaro. É acabar com o bolsonarismo. Então, não faria nenhum sentido o Bolsonaro querer ser preso para se uma hipótese maluca do Alexandre de Moraes soltá-lo. Porque na Constituição brasileira, na lei brasileira, não tipifica quanto tempo você deve ou não ficar preso por uma prisão preventiva. Se não tipifica, o que ele ia fazer? Ele ia deixar o Bolsonaro preso para sempre. Ah, Fábio, mas aí as pessoas iam ficar revoltadas. Claro que iriam ficar revoltadas. Mas a realidade, meu amigo, é bem simples. Quando o Bolsonaro levou a facada, que todos nós não lembramos disso como se fosse hoje, foi um dos dias mais tristes que o Brasil já teve, depois disso, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro não podia fazer campanha. O Bolsonaro não podia fazer debate. Ele teve que debater, mas muito debilitado. E mesmo assim, o Bolsonaro ganhou de varada. O Bolsonaro, mesmo se ele estivesse preso ou for preso, a direita vai crescer de uma forma que nós iremos ganhar 2024. A direita não precisa que o Bolsonaro seja preso e solto. A direita, se Bolsonaro for preso, a direita sabe que a única forma de livrar o Bolsonaro dessas injustiças será ganhar de forma esmagadora. Então nós iremos fazer o trabalho dobrado. Nós iremos trabalhar muito mais. Então essa teoria conspiratória maluca da grande mídia não faz o menor sentido. É lógico que Bolsonaro não cavou sua própria prisão. Claro que não. Pelo amor de Deus, que coisa mais imbecil. Mas é o que a gente vê na grande mídia. O Bolsonaro cavar a sua própria prisão porque aí ele seria solto, como se ele soubesse o dia que ele seria solto se ele fosse preso por Alexandre de Moraes. É um absurdo total, total. A realidade é que o presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes entregou a PGR, deu cinco dias para a PGR falar o que aconteceu com o presidente Bolsonaro ter ido para a embaixada. Acredito eu que a PGR vai fazer um relatório, entregar para o Alexandre de Moraes e dizer que não vimos absolutamente nada de errado, não quebrou nenhuma lei, o Bolsonaro continua como está. Basicamente é isso que vai acontecer. Não esqueça, galera, nós temos nosso canal de live. Todos os dias, às 15 horas, nós temos uma live de mais ou menos uma hora onde a gente faz a live e depois disso a gente faz um debate com os inscritos do canal respondendo todas as suas perguntas, tá bom? Então está aqui, jogada de mestre, só na cabeça do jornalista de esquerda. Deus abençoe você, tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Um abraço.